E hoje vamos começar falando do Guarani, o lateral direito Samuel Santos, que estava no Mirassol, deve ser anunciado pelo Guarani nessa semana. Ontem um jogador publicou nas redes sociais uma foto em que ele atuou na base do Bugri e escreveu na legenda que estava muito feliz com a possibilidade de retornar para o clube, pelo qual fez parte das categorias de base sub-15 e também sub-17, até agradecendo por essa oportunidade. Samuel tem 31 anos, pertence à juventude e estava no Mirassol, mas foi pouco utilizado. O contrato dele com o Guarani deve ser por empréstimo até o final do ano. E lembrando que nessa posição, na lateral direita, o Diogo Matheus, que vinha sendo titular do Guarani, sofreu uma lesão no tornozelo e deve ficar um mês sem jogar. Muito bom dia, João Carlos de Freitas. O Samuel deve ser anunciado aí nessa semana, não vinha jogando muito lá no Mirassol. Foi uma boa o Guarani ir atrás desse jogador, João? Bom dia. Bom dia, bom dia, Thaís, bom dia a todos os amigos da CBN. Bom, é aquele jogador que vem para compor o grupo, o famoso jogador de composição de grupo. O Samuel já tem uma carreira em andamento, não é nenhum garoto, não é um jogador assim, não é, Thaís? Que a gente possa afirmar, Paulo, o Guarani está investindo para poder, até no futuro, ter uma compensação. Não é o caso, ele vem para ser útil, vai ficar no banco de início, de vez em quando o Guarani tem o Diogo Matheus, é o negócio, é aquilo que eu falo para você sempre, para os amigos todos, que é para você não entender muito não, futebol é maluco, ele é louco, ele te prega a peça a todo momento. Por quê? O Guarani contratou esse menino aí, achando que o Ludic ia demorar um pouco para esquentar, para poder amadurecer o Ludic, que vem sendo preparado, mas ainda não deslanchou, embora seja um jogador de muita potencial. Jogou bem contra o operário. Agora, no momento em que o Ludic começa a aparecer, começa a surgir, começa a dar frutas, aí o Guarani traz um terceiro zagueiro, um terceiro lateral direito, né? Se o Ludic continuar nessa evolução, a tendência é o menino que foi contratado acabar ficando no banco, né? Ou, de repente, nem isso. Então, ele vai ter que jogar muito, ele vai ter que jogar mais do que o Diogo Matheus, né? E vai ter que jogar mais do que o próprio Ludic, jogar, assim, no nível superior. Então, é isso aí, é uma contratação que vem para somar, vem para preencher o elenco, né? Não é nenhuma grande contratação. Eu só não vou falar o seguinte, viu, Thaís, porque você não me perguntou, né? É bom, mas se puder evitar, eu não vou falar. É um garoto que vem aí para compor o grupo. Vamos aguardar, né, João? E o Guarani se reapresentou ontem à tarde no CT, se prepara para enfrentar o Náutico no final de semana, o jogo no sábado, às 5h15, até olhei aqui, mudou de 4h30 para 5h15 essa partida, e o time deve ter o retorno do Regis. Intervalo e já voltamos para falar da Ponte Preta.